Você já ouviu falar sobre Push Pull Legs? Eu sou a Vivi Ferreira, sua treinadora, e venho te contar detalhes dessa estrutura de treino que com certeza você vai gostar de saber. Antes de mais nada, peço que você se inscreva nesse canal, ativa o sininho, porque aqui temos muitas dicas para que você potencialize seus treinos. Olha, quero muito te convidar a conhecer este conteúdo, mas antes de transformar o seu treino, te indico que você converse com o seu treinador, personal, professor da Smart Fit, para que ele consiga te orientar do melhor modo e para que ele se encaixe realmente na sua rotina. Quer conhecer um pouquinho mais sobre essa estrutura de treino? Bora lá! Push Pull Legs é uma divisão de treino que tem explicação na tradução do próprio nome. Começando pelo Push, ou seja, empurrar, tem o propósito de afastar a carga do corpo no movimento de empurrar. Os padrões também se dividem em horizontal e vertical. Como no supino e no desenvolvimento, por exemplo. A segunda parte é o Pull, ou seja, padrão Puxar, que pode ser feito de duas formas. Puxada vertical, do alto para baixo. E a horizontal, conhecida como remadas. Mas sempre trazendo a carga do ponto mais afastado para o próximo do corpo no movimento de puxar. Por fim, Legs, ou seja, pernas ou membros inferiores. Este momento é onde você foca sua energia nos membros inferiores. Pode colocar força nas pernas porque elas fecham esse método de treino. Já conhecia essa divisão de treino? Tirou aquelas dúvidas que te perseguiam? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe com muitas pessoas, ative o sininho e, é claro, escrevam aqui nos comentários quais são as próximas dicas que vocês querem saber da SmartFit. Um beijo, tchau, fui!